Música Estamos aqui no Rio de Janeiro fazendo a FETRANSRIL 2012, trazendo o setor do ônibus, do transporte coletivo principalmente. E trazendo novidades. Está aqui os nossos empresários de Caxias do Sul fazendo parcerias. Vamos falar do Brasil, da Itália, trazendo um pouquinho desse mercado empresarial, principalmente no segmento do transporte, que é uma coisa que vem movimentando muito o Brasil a partir de agora. A gente está falando de eventos, mas falando das nossas cidades. O Abramo está aqui conosco. Vamos falar um pouquinho, tu está com a Euroar aqui, há quanto tempo já no mercado? Bem, a gente já está há 20 anos no ar-condicionado e no mercado de ônibus, então não é de ontem, já é 20 anos. Onde é que tu está em Caxias ali? Caxias é, bom, junto à cidade e atuamos no setor, como te falei, de ônibus. E também participamos com uma outra empresa que é a Foca, equipamentos que também atende ao setor de acesso de ônibus. E uma coincidência ou não, né, estamos negociando com uma empresa da Itália e Caxias é Itália, né? É Itália, é verdade. Como é que está o mercado do transporte? A gente está vendo aqui uma feira importante com as maiores marcas de ônibus, ônibus que podem competir com o mundo, né? Então a gente está falando aqui de uma Itália, mas nós temos uma Marco Polo, uma Neobus, uma Mascarello, uma Irizar, uma Comil, que estão produzindo, estão produzindo artigos, produtos de primeira linha. Principalmente uma Marco Polo que está entre as duas maiores do mundo. Como é que tu vê esse mercado para a realidade e essa nova parceria que tu estás fazendo? Bem, o mercado de ônibus está crescendo 8, 10% ao ano. Como você falou, as companhias do Brasil são reconhecidas a nível mundial. E nós buscamos ter uma empresa europeia para poder participar com mais produtos e mais tecnologia. Então está nascendo uma nova empresa, a Autoclima do Brasil, que é uma Joy Venture, com a Euroar e com a Autoclima da Itália. Muito bem. Autoclima do Brasil está chegando aí. A gente está falando da Itália. A Itália vem já com uma marca de tecnologia, vem com design. A Itália já é conhecida e é a origem da nossa região, inclusive de Caxias, a região da Serra. Vamos passar um pouquinho para o nosso público. Autoclima na Itália. Que produz, que faz na Itália Autoclima? Autoclima, no próximo ano, compirá 50 anos de história. É nascido em 1963 e no 2013 fará 50 anos. Autoclima tem uma longa história no campo de aria condicionada. A Itália, primeiro em Europa, produz impiantos de aria condicionada para as autovéticas. E depois, man mano que são passados anos, se é especializada no fazer produtos para veículos sempre mais de nicas. Cioè, veículos que giram tantos do mundo, mas com números relativamente pequenos. Tanto per intenderci, não as autovéticas, o setor que é abandonado. Em Europa temos um bom mercado, temos um bom nome. Somos contentos de ser em Europa, mas eu encontro Abramo há algum tempo atrás. E temos em comum duas grandes coisas. Primeiro, as nossas língas, que são diferentes, têm uma tradição comum, que é o latino. Eu e Abramo temos origina comuns, porque entrambos somos de origina italiana. E hoje, que as nossas língas não são mais iguais e que as nossas nazionalidades não são mais iguais, temos pensado de fazer uma coisa comum. E assieme temos feito o Autoclima do Brasil. onde sabemos e queremos que o Autoclima do Brasil tenha o honro e ombro de distribuir para os clientes brasileiros todas as peculiaridades da Euroar, que conhece o mercado, que conhece, que é vicina aos clientes brasileiros, seja do ponto de vista logístico que do ponto de vista mentais, que conhece muito bem. E as peculiaridades do Autoclima, a sua história, a sua capacidade de fazer produtos innovadores, produtos com design, seguramente in linea com o estilo italiano. E eu sou sicuro, como é sicuro também a Abramo, que esta iniciativa porterá de bons resultados para as pessoas que trabalham nas nossas ditas, para as pessoas que são nossos clientes e para os nossos fornitores. E então digo, viva o Brasil, viva o Itália, viva o Autoclima do Brasil. Para quem está chegando no Brasil agora? Que vislumbra planejar o futuro de vendas de negócios no Brasil? A vontade das duas empresas que sejam conciliadas no Autoclima do Brasil é aquela de conseguir sempre um maior número de clientes, em setores sempre mais diversos, então, seja por quanto riguarda os pequenos bus, seja por quanto riguarda as ambulâncias, projetos no âmbito militar, projetos também especiales, porque Autoclima tem essa peculiaridade e também a Abramo, com a Euroar, poderá raggiungir esses resultados. Siamo sicuri que poderemos especializarse insieme em novos setores que hoje a Euroar não tocam, então, tudo aquilo que é o mundo do agrícola ou do movimento terra. Na prática, vamos pegar tudo aqui, né? Vamos pegar o pequeno, o grande, o agrícola, vamos pegar tudo que era. No fim, eles querem dominar o mercado aqui, é bom pra ti que está chegando junto, né, Gian? É, mas não podemos abraçar o mundo, mas esperamos crescer, né? Esse é um produto, realmente, a gente está criando essa joint inventory, realmente uma marca que vem fortalecer cada vez mais o trabalho que a Abramo vem fazendo, mas, ao mesmo tempo, vem trazendo novidades para o mercado. Sim, o nosso posicionamento no mercado, com certeza, vai mudar. Já a partir de agora, mais 2013, nós estaremos com uma linha bem maior de produtos, né? Podendo atender qualquer tipo de cliente dentro dessa linha de ar-condicionado, refrigeração. Isso é bom. Boas notícias. A gente está vendo aqui na FETRANS Rio 2012, aqui no Rio Centro, aqui no Rio de Janeiro, realmente parcerias importantes, que quem ganha na prática é o mercado. O mundo está aberto, tem que fazer parcerias, ninguém sozinho vai fazer, não é na Itália, não é no Brasil, a gente tem que se unir para enfrentar o mercado que está aí. Senão, a gente vai ficar falando de gafanhoto por aí, vai falar de outras coisas, né? Não é só Índia, não é só China, hoje a gente tem tecnologia agregada, valores, gente competente fazendo a história do mercado empresarial brasileiro. Minha Seca Pastora Minha Seca constraint Minha Seca Obrigado.